Chama mais um pro vaqueiro aí Enfeitiçado por uma linda donzela Me apaixonei por ela e caí em tentação Segui seus passos por esse mundo afora Cansou de mim, foi embora e eu fiquei na solidão Deixei meu gado e meu cavalo e minha cela Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela Vem casa de boi, vem casa da lhe porra Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela Ê, paixão que dói, menino Vida de vaqueiro quer ser feliz, seja vaqueiro Se ouviu no baixo Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurar se amou pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixou sozinho o vaqueiro no mal da triste saudade Deixei meu gado e meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas e boi, vacas, jantar e currutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ser amigo, sem patrão sou desprezado Com vaqueiro acabado por causa de um falso amor Deixei meu gado e meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pernas e boi, vacas, jantar e currutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Baquejado é um esporte que reúne multidão Tem boi caindo na pista, tem forró no pavilhão Toda mulherada canta quando o vaqueiro levanta o troféu de campeão Toda mulherada canta quando o vaqueiro levanta o troféu de campeão Nas vaqués já dá-se ver, muitos cabra vir e ter Que vai pra curtir a vida, dançar e gastar dinheiro Vibra com boi quando cai, mas tem mulher que só vai Pra namorar com o vaqueiro Nas vaqués já dá os vaqueiros, tem três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo bom pra montar, porró do bom pra dançar Cachaça pra se beber Cavalo bom pra montar, porró do bom pra dançar Cachaça pra se beber E o vaqueiro apaixonado ama, faz e vive bem Mulher pra fazer carinho, em todo canto ele tem Corró da amor e bebida Quem quiser gostar da vida, seja o vaqueiro também Corró da amor e bebida Quem quiser gostar da vida, seja o vaqueiro também Tchau, cabaneiro Vida de vaqueiro, manda um abraço, meu amigo Bom, é irmão aí, Rick Rock, é show, papai É o paixão